Oi pessoal, recebo muitas mensagens com a mesma pergunta Por que eu vim morar aqui na Suíça? A resposta é muito simples, gente Em busca de uma vida melhor Eu vim pra cá já decidida a não regressar nunca mais ao Brasil Só de férias, né? Eu tive muita sorte e nunca fiquei ilegal aqui Mas esse é um assunto para um outro vídeo, né? Eu estava vivendo um pesadelo lá no Brasil, gente Eu digo mesmo, não tenho vergonha de falar Eu estava passando fome Eu fiquei doente e nem remédio eu tinha Porque eu não tinha dinheiro pra comprar o tal do remédio Meu vizinho foi quem acabou comprando pra mim Eu comia na casa de vizinhos, gente Enfim, eu não vou entrar em detalhes Porque eu não quero deixar lembranças ruins gravadas aqui no nosso canal Tem uma coisa que eu vou falar Porque isso sim eu quero deixar gravado pra sempre na minha vida Era meio dia, eu havia acabado de fechar a janela Era uma janela bem pequenininha assim de madeira Eu me ajoelhei e comecei a falar com Deus Eu lembro da minha última frase Hoje eu vou comer a graça de Deus Eu disse amém e me deitei na cama Gente, minutos depois Bateu a vizinha na minha janela com um prato de comida na mão Feijão, arroz e ovos mexidas Gente, eu não conseguia nem falar obrigado pra ela Eu só chorava Nós nem nos conhecíamos Eu não falava com nenhum vizinho, gente Porque eu tinha vergonha daquela situação que eu estava passando naquele momento Eu não queria que ninguém sentisse pena de mim, sabe? A minha vizinha olhou pra mim e disse Pega E se quiser mais É só bater aqui na minha porta Ai gente Aquele foi o melhor prato de comida da minha vida E continua sendo até hoje Infelizmente eu perdi o contato com essa vizinha Quando eu mudei aqui pra Suíça Neinha, se você ver esse vídeo um dia Me escreve, por favor Eu quero muito falar Agradecer você mais uma vez Por favor Uma vez a minha mãe me deu dois reais, gente Com esse dinheiro eu comprei dois pães chamados bengala Bem grandão assim, lá no Pará E comi durante dois dias Eu dividi esses dois pães em três pedaços E comi um pedaço de manhã Um no almoço e um no jantar Estava tão feliz por ter o que comer durante dois dias Gente, eu não vim pra cá pra Suíça fugindo de um problema Se é que eu posso chamar isso de problema, né? Não sei Eu vim pra cá em busca de solução Não foi planejado Aconteceu Quando Deus quer, Ele faz acontecer Foi aí que eu conheci a Marcele Passamos por apertos juntas Ela tem uma prima Uma mulher linda e super amável Ela mora aqui na Suíça E resolveu ajudá-la Como Marcele e eu estávamos muito amigas Ela me disse Assim como você me ajudou Eu vou te ajudar também E vou te levar pra Suíça Então, ela veio E depois eu vim Ela comprou minha passagem E aqui estou eu E foi assim que eu vim parar na Suíça Desde então, minha vida se transformou, gente Eu nunca mais passei fome Eu passei, sim, por alguns apertos aqui na Suíça Mas nada se compara a fome Gente, fome dói e dói muito Eu nunca vou esquecer disso E jamais eu vou perdoar a pessoa que me deixou passar fome Tendo ela a mesa farta de comida Eu espero que Deus a perdoe Chegando aqui, eu tive alguns obstáculos também Algumas pedras no meu caminho, sabe? Mas primeiro foi o idioma, né? Depois que eu aprendi, já foi ficando assim cada vez melhor, mais fácil Mas esses obstáculos, gente, só me fortaleceram E me tornaram o ser humano que eu sou hoje Eu amo tudo que eu conquistei E tenho muito orgulho de mim Porque eu consegui Eu dei a volta por cima Hoje eu tenho um marido que eu pedi a Deus Tenho filhos lindos, inteligentes e cheios de saúde Gente, eu sou a prova viva De que quem está na lama consegue se levantar Eu já comi ovo cru, pessoal De tanta fome que eu estava Mas logo em seguida eu vomitei tudo Eu não estou aqui para fazer alguém sentir pena de mim Longe disso E sim para inspirar você Eu não sei a sua situação no momento Eu não sei O que eu posso te dizer agora Que está passando por uma turbulência É que não desista Pensa que às vezes Às vezes parece não ter solução Eu sei como é isso Parece que tudo dá errado E você não vê maneira alguma De sair desse buraco Pensa que de lá do fundo do poço Se você olhar para cima Você consegue ver com uma luz Não abaixa a cabeça Levanta, olha para cima E pensa que sempre vai aparecer pessoas Que vão ajudar você A subir Confia em você Até amanhã Tchau Tchau